Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, e pra vocês, mais pessoal, é o Jogamento! E aí, o Jogamento! 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 Se inscreva. 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 Música Oi, vamos a torcer A máscara de sol Vamos a torcer Parabéns, Márcio Música A banda nacional de dias A salva com o Márcio Música 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 Música